Oi, pessoal! Acabou de chegar duas caixinhas da Natura, do ciclo 17B. Eu vou abrir elas, porque ela é dessa caixinha aqui, ela é bem demoradinha de abrir, difícil de abrir. Então, eu vou pausar um minutinho pra abrir e já volto pra mostrar pra vocês o que veio, tá? Aí, pessoal, abri as duas caixinhas. Vamos lá! Olha, veio um... Ai, que gracinha! O hidratante de 200ml. Ele é de abrir assim, ó. Olha que gracinha! Esse é o de macadâmia e tem o de algodão. Então, veio um de macadâmia e um de algodão. Um refil do shampoo loiro vivo. Um refil do controle de oleosidade, esse aqui é o condicionador. Um esta flor rosa. Um humor no ar. Esse é o feminino. Um kitzinho de sacolas. Shampoo, hidratação reparadora, refil. Olha como que veio esse lápis, pessoal. Ai, eu odeio quando vem caixinha amassada. Esse aqui é aquele lápis aquarela com um esfumadorzinho aqui, ó. Esse aqui é preto. Eu pedi um preto e um pérola. Vamos ver, cadê o outro? Esse aqui é um batom cereja 63. Não vai focar, não vai focar. Aí, focou. Cereja 63. É esta flor aqui, ó. Nossa, que lindo. Ele parece um vermelho mesmo. Lindo, lindo. Essas bolsinhas, pessoal, vou explicar pra vocês como que é. Foram quatro necessarzinhas da mamãe bebê. Essa daqui, deixa eu abrir pra mostrar. Foi o seguinte. Para o meu empório, eu pedi duas velas no pedido. Daí, no final do pedido, tinha uma opção que eu teria direito a amostras. E as amostras não estavam disponíveis. Então, eles me deram oito vale-pontos. Ó, essa bolsinha aqui, que veio no kit de Natal do ano passado. Essa aqui, ó. Daí, eles me deram oito vale-pontos. Eu, falei assim, eu nunca tinha testado. Vou testar colocar coisas do empório. Pra ver, porque cada item do empório, normalmente, é um ou dois pontos, né? Daí, fui lá, consegui colocar, pessoal. Então, oito pontos. Eu peguei duas bolsinhas dessa. Uma mantinha daquela ali do mamãe bebê. Essa mantinha do mamãe bebê. Até vem que abrir. É tipo uma flanelinha, uma mantinha mesmo. Uma mantinha, uma eu pedi no pedido mesmo. E uma eu pedi no vale-pontos. Então, foram duas bolsinhas, uma mantinha. Três pontos. Mais dois amostros piros, gente. Acredite se quiser. O amostro piros tava um ponto. Dois amostros piros. E mais dois amostros. Provoca. Que é o masculino. E uma base em bastão da Una. Que eu não sei onde tá aqui, mas eu já laço elas pra mostrar pra vocês. E aí, eu ganhei tudo isso de prim, gente. Tô quase morrendo de felicidade. Veio amostrinhas do Ecos Copaíba, que é lançamento. A sacolinha de papel, PP. Aqui, bastante refil. É refil do shampoo, hidratação. Refil do condicionador e hidratação. Mais um condicionador. E mais um condicionador. Por que três condicionador? Ah, não. Eu pedi dois... É, dois shampoos e três condicionador. Verdade. Um refil do biografia. Masculino. Agora, na caixinha de cá. Deixa eu fazer assim. Aqui, ó. A base que eu estava falando é essa aqui, ó. Base em bastão, bege e mel. Da linha Una. Ela vai ser meio escura pra mim. Ela é assim, ó. Ela não quer fechar agora. Bom, vamos lá, então. Continuar. Duas caixinhas de sabonete da Ecos. Ai, esses sabonetes são muito cheirosos, gente. Vocês não tem noção do cheiro que tá isso aqui. Olha. Deixa eu ver esfoliante. E um ativador de cachos. Creme para pentear. Ativador de cachos. Do Curvas. Ai, gente. Veio amassado, ó. É esse produto aqui. Ai, que interessante. Ele é como se fosse duas bismagas, ó. Uma dentro da outra. Interessante. Nunca usei esse produto. Não conhecia. Mais amostrinhas do Esta Flor Iris. Controle de oleosidade. Shampoo, refil. Shampoo do Cachos modelados. Força e brilho. Também shampoo. Condicionador, força e brilho. Mais uma amostrinha. Um Rolon. Todo dia, uma cadâmia. E o lápis. Ai, gente. Eu tô ansiosa pra ver esse lápis aqui. É um... Pérola. Isso que eu acho que eu vou ficar com ele pra mim. Ai, que lindo. Olha. Tem que afocar. Mas ele é bem clarinho e tem uns brilhozinhos. Bem pérola mesmo. Ele tem um esfumador também. Mas... Ele é muito bom... É bom pra passar na linha d'água, pra abrir o olhar. Bom, pessoal. Meu pedido foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo. Se aconteceu com você também. De não ter as amostrinhas e você ganhar o vale pontos. Deixa aqui abaixo nos comentários pra mim. Dizendo o que você fez com os pontos. Se você recebeu os vale pontos também. Comentem aí abaixo, tá? Que eu vou ter o prazer de responder cada um de vocês. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá? E beijinhos. Tchau, tchau.